Ajeita a câmera, toma a tendência, esquifa, esquifa E aí galera, tudo bem com vocês? Sim, estou começando o vídeo de toalha Mas antes de explicar aí, fora de buzenar Ah, ou, me atrapalhando Vamos todos juntos, classe, falar Oi Obra, tudo bem? Né, porque a gente já sabe que ela pode não estar agora aqui Mas ela daqui a pouco começa, né, porque A gente tem uma intimidade aqui no canal, eu e a Obra Agora que a gente já foi educado com a nossa querida amiga Obra Vamos lá, primeiro deixa eu explicar porque que eu estou de toalha, né? Estou de toalha porque eu acabei de sair do banho E como vocês viram pelo título Eu vim fazer um vídeo de cuidados com a pele E eu tive a ideia de fazer junto com vocês Pra vocês poderem, né, ter uma ideia do que que eu faço exatamente na minha pele Já deixo diante de mão que eu não faço coisa pra caramba Que é uma rotina de pele super realista Uma coisa super fácil Porque não vou ficar aqui passando um monte de produto pra vocês, ó E que eu mesma não uso, sabe? Não vou ficar inventando coisa que eu não faço Só pra, entendeu, tipo, parecer que eu sou uma exímica E me cuidadora da minha própria pele Então, gente Sem blá 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 Sem mais delongas Se vocês querem saber o que eu faço nessa minha pele E fazer junto comigo Vem comigo Então, nem vou aproximar vocês Vou continuar com essa toalha no cabelo Porque o cabelo está molhado And ruim Quer dizer, ruim? Ele não tá ruim Só tá molhado E enfim, né? Não é melhor das imagens Achei até mais bonito ficar de toalha Não sei, então agora Foi tapete vermelho de toalha na cabeça E roupão Por que eu não posso aparecer no meu vídeo Do meu canal? Tipo, bom Então, vamos lá Já queria dizer, gente Antes de a gente começar a falar A sua pele Não é só o seu rosto Não é só cuidar da pele do seu rosto A pele é o maior órgão que você tem Então, assim Sem cuidar de todo o seu corpo E como eu sou uma pessoa Que eu tenho essa preguiça Eu não tenho esse negócio de Ai, vou passar um óleo E vou sair do banho E vou passar hidratantes Ai, meu Deus Até porque, porra, foi mal Nem todo mundo tem esse tempo Às vezes tem, às vezes não tem Eu acho sempre legal Às vezes a gente tirar aquele dia Que a gente realmente vai Né? Tipo, fazer aquele espadeio, sabe? Tipo, um dia de folga, assim Mas, cara Eu sei que nem sempre dá E nem pra todo mundo dá Inclusive pra mim A maioria das vezes não dá Então, eu achei uma solução maravilhosa Que é hidratante para banho Ou seja Tomo meu banho Lavo, né? Normalmente o meu corpo Sabonete e tal Normal E aí eu passo o hidratante E ele enxago no próprio banho O que eu gosto de usar E eu tenho usado bastante É esse aqui da Nivea Ele é uma loção Deo hidratante Corporal para banho Esse daqui Ele é pra todos os tipos de pele Ele tem pra pele seca Ele tem pra pele mista E eu acho legal Até pra essa época de inverno A gente comprar o de pele seca Porque, assim Inverno é uma época Que normalmente é mais seco Ele puxa mais hidratação da sua pele Então, o de pele seca Vai deixar a sua pele hidratada Por mais tempo Eu acho muito legal Esse tipo de hidratante pra banho Porque ele economiza um tempo Você já faz tudo no banho Já sai pronta, leve e hidratada Dito isso de corpo todo Eu vou começar a falar Do meu rosto especificamente E fazer com vocês O meu rosto Ele tá super seco agora E enquanto eu tô no banho Ou se eu não tomei banho de manhã Eu vou tomar mais de tarde De noite Enfim Porque eu sou porca Porque eu tô com preguiça Todos passamos por essa época É... Eu lavo meu rosto Com um sabonete Para o rosto O que que acontece? Você lavar o seu rosto Com um sabonete normal pra corpo Ele não vai cuidar da pele do seu rosto Que normalmente é mais sensível Que pega muita poeira Não sei o que e tal Da maneira correta Eu gosto de usar Esse aqui da Vichy Tá? Esse é hipoalergênio É sem sabão Sem álcool É o Norma Derme Ele na verdade Não é um sabonete Ele é um gel de limpeza profunda Eu gosto de usar ele todo dia Sempre que eu vou lavar O meu rosto mesmo Tipo de manhã E também Quando eu tiro a minha maquiagem Eu também lavo com ele Porque Eu não vou agredir tanto o meu rosto Não vou passar Aquele sabonetão brabo na cara E isso ajuda muito A nossa pele A ficar mais suave A ficar mais gordazana Passar da mão assim Ainda mais a minha pele Que é seca, cara Tipo uma pele seca Ou uma pele oleosa Porque quando a pessoa Tem aquela pele normal de modelo Você olha e fala assim Né? Que você fica um pouquinho Até chateada Né? Às vezes ela não tem tanto cuidado Mas eu acho que deveria ter Porque, né? Nossa pele envelhece E se a gente cuidar A gente evita Envelhecimento precoce Mas Tipo quando a gente tem a pele Que é mais seca Ou mais oleosa A gente tem que ter ainda mais cuidado Porque, né? Tem umas outras coisas Que a gente precisa tratar Então assim Por isso eu acho De suma importância A gente usar Um sabonete específico Eu já passei esse aqui Eu tomei banho agora Como vocês sabem E eu gosto de fazer assim Eu boto um pouquinho na mão Espalho E vou no meu Espalho assim Não deixo de fazer espuma não Eu passo no meu rosto Vou fazendo espuma no rosto Enxago normalmente Aí então agora Vamos pro que eu faço Depois do banho Ah, não Antes disso Eu acho legal também A gente ter o cuidado De esfoliar a nossa pele Uma vez por semana Não que eu faça isso sempre Eu não faço Eu tenho preguiça Principalmente quando eu acabo De ser pelo bigode Se eu esfoliar Eles vão dar uma saída Entendeu? Mas eu acho legal A gente dar aquela esfoliada Porque a gente tira Aquela pele morta do rosto A gente tira qualquer pelinho Que esteja encravado E aí é uma forma Da gente também cuidar Da nossa pele Eu não tenho esfoliante preferido Não uso um assim Específico Se eu achar um Que eu realmente gosto Que eu fique usando Durante um tempo Depois eu atualizo vocês Tabe? Stories e tal Enfim Então agora vamos A parte de hidratar A pele do rosto Eu ando sempre com essa minha necessaire Porque é onde eu guardo Todos os meus hidratantes Que eu gosto de usar Porque aí assim Eu vou pro meu namorado Eu vou pra algum lugar Eu já pego ela direto E boto na minha mochila Porque se não Se eu deixo guardado no banheiro Eu sei que Vou pro meu namorado Vou sair Vou viajar Eu vou esquecer de levar Porque eu vou pegar um Vou esquecer do outro Tarará Tarará Então eu prefiro ter sempre Todos guardadinhos juntos Então vamos lá Primeira coisa que eu faço Tirando assim Quando eu vou sair mais de noite Porque eu acho que assim Não tem tanta necessidade É passar protetor solar Seja inverno Seja verão O sol tá aí Entendeu? Os raios estão aí Afetando a nossa pele Ajudando a gente A ter um envelhecimento precoce Que não é legal Já falei isso Parece que eu aprendi Essa palavra aqui hoje Mas eu gosto muito De passar esse aqui da Vichy Ele é próprio pro rosto E eu tenho essa mania Eu gosto de passar coisas No rosto Que são próprias Pro rosto Porque eu vou pegar O hidratante de passar No corpo pro rosto E talvez ele não me dê A proteção necessária É um pouquinho mais caro Mas cara Você tá cuidando da tua pele Sabe? E eu gosto de usar Esse da Vichy Que ele tem o FPS 50 Ele é uma entidade O toque seco Ele tem vários Ai gente Esqueci o nome Ele tem vários benefícios Pra sua pele Eu gosto de pegar Uma quantidade mais ou menos assim Eu espalho na ponta dos meus dedos Assim ó E eu venho passando Por todo o meu rosto Eu sempre ó Puxo um pouquinho Pro pescoço Tá? Eu passo em tudo Tá gente? Até no sobrancelho Eu tô passando Ó Assim Esse aqui é bom Que ele tem um toque seco Então o que acontece? Agora que eu passei Óbvio ele tá grudentinho Mas daqui a pouquinho Ele vai secando Você nem sente ele no seu rosto Ele é super levinho E eu acho legal A gente sempre procurar um assim Principalmente se a gente for passar Maquiagem Porque senão incomoda mesmo E aí gente De hidratante Eu normalmente Quando eu vou fazer maquiagem Eu passo dois específicos E quando eu tiro a maquiagem Um deles é o mesmo E depois Vou explicar Vou explicar que já ficou confuso Né? Então Quando eu passo maquiagem Tem um hidratante que eu sempre Sempre, sempre passo Que eu gosto muito Que é esse daqui Que é o da Nive O Nive é soft Eu gosto muito dele Porque ele realmente hidrata Mas ele não fica pesado na pele Ele é suave mesmo Eu sempre pego o que já tá aqui Na tampinha assim ó E eu gosto de pegar bastante Porque quando eu vou maquiar Eu passo muito produto Então o que que acontece? Se eu não hidratar bastante A minha pele Ela craquela toda Então ó Eu pego bastante assim Deixa eu ver aqui na minha mão Então eu vou esfregar aqui ó Toda a minha mão E vou passar por todo o meu rosto Se você for passar No rosto de uma cliente Ah, outra coisa Eu espero o seu protetor secar Porque senão você vai fazer Uma papa gigante, tá? Agora é uma coisa Eu tava falando Se você for passar No rosto da sua cliente Querida, amada Não passa assim com mãos ou não Vai numa esponjinha, tá? É, enfim Eu passo bastante Eu deixo minha pele ficar molhada mesmo De hidratante, sabe? Às vezes eu passo até mais Mas eu não passo na área dos meus olhos, tá? Agora uma coisa, gente Se os seus poros entopem com facilidade Se você tem esse medo Escolha o hidratante em gel Porque ele é mais leve, tá? Eu gosto muito desse da Neutrogena Esse é o Hydra Boost, tá? Ele é... Diz aqui que é Water Gel É isso? Water Gel, ou seja É um gel tipo a base de água Eu acredito Ele tem ácido hialurônico Que é um componente Que hidrata bastante a pele Mas eu gosto de passar ele Quando eu não vou passar maquiagem Porque ele é mais leve Que o da Nivea E, como eu já falei Eu passo muito produto Eu prefiro o hidratante Mas pá! Agora uma coisa Essas áreas que craquelam mais Tipo, bigode chinês Essa linhazinha aqui do queixo Minha craquela direto A minha área da testa aqui, ó É toda cagada Tá precisando de um Botox ali Quando eu vou passar maquiagem Que é o meu caso agora Que eu vou gravar um vídeo Daqui a três minutos Eu gosto de passar o Nivea Creme Que é esse aqui da Latinha Azul Ele é um hidratante super, super, super espesso E ele hidrata bastante Só que ele é pesado Se você tem uma pele oleosa Eu não acho legal você passar ele Eu acho que ele vai ficar pesado demais Falando em pele oleosa Antes que eu fale da área dos olhos por completo Se você tem a pele oleosa Procura hidratantes específicos pra pele oleosa Óleo não é hidratação Se você passar um monte de coisa seca Base mate, pó Um monte de coisa na tua cara Sem hidratar a sua pele antes O óleo vai vir, ó Mais ainda A sua pele vai sentir que ela precisa produzir mais Ou seja, não vai dar certo Procura um hidratante pra sua pele Se ela for seca pra pele seca Se ela for oleosa pra pele oleosa Se ela for mista pra pele mista Porque a sua pele precisa do cuidado específico Então vamos lá Como eu vou me maquiar Eu vou passar esse aqui Mas, gente Eu gosto de dar um cuidado especial Pra minha área dos olhos, principalmente Quando eu vou dormir Ou quando eu vou passar só o dia Tipo com hidratante no rosto e tal Eu gosto bastante de passar esse aqui da Vichy Ele é pra contorno dos olhos E da boca Então você pode passar ele nos dois Eu foco sempre no olho Eu acho legal que ele tem esse negocinho E normalmente ele é geladinho Aí você consegue massagear Principalmente se você tiver com bolsa nos olhos Acabou de acordar Você quer fazer alguma coisa Você consegue dar uma massageada Com o próprio creme Mas quando eu vou me maquiar Como eu já disse Eu preciso de uma coisa mais pesada Então eu venho aqui Com hidratante Eu pego com o dedo mesmo Não é legal pegar com o dedo É legal você tentar pegar com a espátula Com uma esponjinha e tal Porque senão você acaba inserindo bactérias Na sua mão e tal No seu hidratante Alterando algumas coisas E enfim É mais legal que você use Uma espátula É mais higiênico também É Eu pego uma quantidade mais ou menos assim E aí eu vou dividindo Gente Primeiro Eu vou dar uma batidinha aqui No meu bigode chinês Eu gosto de fazer aqui Na lateral do meu nariz também Porque é uma área cita E se eu não cuidar Minha base sai muito rápido Na minha testa Porque a minha testa Ela sempre vai craquelar Não importa Eu preciso de um botox E não só de hidratação Mas É bom sempre a gente cuidar Né Dessas linhas de expressões E na área dos olhos Aí eu venho dando batidinha Eu não gosto de esfregar muito Essa área dos olhos Porque sei lá Eu sinto que dá rugas Se é verdade ou não Eu não sei Aí é só espalhar Não espalha esse hidratante Pro seu rosto todo Porque ele é um hidratante pesado Senão você vai ficar sentindo Sua pele muito pesada Tá? Olha pra praia no bigode também Tudo bem que eu passei quase o rosto todo Passei Mas Não é o rosto todo ainda assim Porque são áreas que são mais secas Eu gosto desses hidratantes mais potentes Pra áreas mais secas Que tendem a craquelar E também que elas precisam De um cuidado mais especial Botox Não Hidratante O botox também E aí você espalha bem Pra tu não ficar branca Aí gente Pra finalizar Eu gosto sempre de dar Uma leveza E aplicar Uma água termal Eu gosto dessa aqui Da La Roche Mas eu acho que Tem várias outras Que são muito boas E é porque eu comprei essa Então tô usando mesmo Mas assim Quando eu vou fazer maquiagem Eu gosto mais de passar Um fixador Um fixador Um fixador Né Em geral Antes da maquiagem Que eu acho que funciona legal Você pode passar água termal E o fixador Tá Pronto Aí eu deixo ele aqui secando Enquanto ele seca A gente vai terminando de falar Nesse vídeo Esses são todos os produtinhos Que eu uso Claro que Eu tô mostrando O que eu gosto de usar Mas você tem total de Total Mas assim Porra Não sei falar Mas você tem total liberdade De escolher O que você prefere Tá Os produtos que você Gosta Né Pro seu rosto Só tô mostrando mais ou menos Como eu passo Como eu cuido da minha pele Já vou dizendo aqui ó No final desse vídeo aqui Claro que não é Todo dia Que eu faço Toda essa rotina Porque cara Tem dia que eu chego em casa Meio bêbada Tem dia que eu chego em casa Cansada pra cacete Quem disse que eu vou ter paciência De fazer isso tudo Entendeu Às vezes eu pego um lenço De maquiagem Arranco Um não né Dois Que eu reboco Que eu passo Não sacudo Nem fudendo Tiro minha maquiagem toda Deito na minha cama ó E vou embora Sabe Tipo é normal a gente esquecer Não precisa também ficar Oh meu Deus a louca Mas é legal sim Você se cobrar pra fazer isso Cada vez mais Você tentar fazer isso Diariamente Porque você vai sentir Você vai notar A diferença na sua pele Enfim É isso aí Espero que essas dicas Tenham sido proveitosas pra vocês Espero que vocês tenham gostado De como eu cuido da minha pele Espero que tenha sido Inclusive fácil Me aturar com essa toalha no cabelo Mas espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo tenha sido Dois pra vocês Se sim Não esqueça de deixar o like de vocês Ele é muito 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 importante pra mim De verdade Gente Me dê ideias de vídeos Aqui nos comentários Coisas que vocês queiram ver Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal E acelar no sininho Porque você recebe notificação A cada novo vídeo Não perde vídeos novos E gente Me segue lá Nas redes sociais Que aí a gente lá Bate um papo A gente fica mais íntimo Fica mais amigo E compartilha esse vídeo Com aquele seu amigo Aquela sua amiga Que tá precisando De uma rotina de Rotina de ônibus Fazendo barulho De uma rotina De pele Um pouco mais realista Eu sei que Tem bastante produto ainda Que eu uso bastante coisa Mas Também acho que não é nada assim Exorbitante Então compartilha Com aquele seu amigo Que você sabe Que vai gostar dessas dicas Tá bom? E também porque vai me ajudar Porque você gosta de mim Sei lá Por favor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque eu amei fazer Apesar de estar o vídeo todo Que eu acho que a cara limpa E não poder fazer aqueles Crozos maravilhosos Cheios de maquiagem Tudo bem Que as crozos é gostante Mas É isso Um beijo E até a próxima